Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo de como criar uma conta no Google Ads do jeito certo e fazer as primeiras configurações em 2024. Com uma conta no Google Ads você consegue vender o seu produto, divulgar o seu serviço, vender algum produto como afiliado ou às vezes até divulgar o serviço de outras empresas também. Então, sem enrolação e sendo bem direto ao ponto, bora pra tela do meu computador. Prontinho, pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador, onde eu vou mostrar o passo a passo completo de como criar uma conta no Google Ads, mas antes disso eu só quero me apresentar rapidinho pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Meu nome é Felipe de Paula, hoje eu trabalho exclusivamente com a internet e nesse canal aqui eu publico um vídeo por semana de estratégias validadas que realmente eu aplico para ganhar dinheiro com a internet e principalmente estratégias que envolvem o Google Ads. Então se você tem interesse em aprender mais sobre essas estratégias, clica no botão vermelho e se inscreva no meu canal que eu tenho certeza que todos os vídeos desse canal aqui vai acelerar muito o seu processo. Então vamos lá, pessoal, pra gente criar uma conta no Google Ads é muito simples, a gente entra aqui no Google, obviamente, e a gente vai digitar aqui, ó, Google Ads. E aqui a gente pode clicar nessa primeira opção aqui mesmo e nessa etapa a gente vai clicar aqui, ó, em começar agora. Pode ser nesse botão aqui de baixo ou nesse aqui de cima, tanto faz. E aqui, pessoal, é necessário a gente inserir o e-mail, então você coloca seu e-mail aqui. Se você não tem nenhum e-mail, cria lá no Gmail, é muito simples. Se você já tem, já coloca aqui. De preferência, coloca aquele e-mail que é muito antigo. O Google dá muito mais relevância quando o seu e-mail tem mais tempo de uso. Então quando você cria uma conta no Google Ads com um e-mail recém-criado, vai dar certo, tá, galera? Não tô falando que não vai dar certo, mas o Google pode identificar o seguinte, pô, acabou de criar um e-mail, já tá criando uma conta no Google Ads, pode ter alguma coisa aí. Então a chance de ter a conta bloqueada é muito grande. Então recomendo você utilizar aquele e-mail que tem mais tempo de uso, que você criou lá em 2010, que vai dar muito mais relevância pra sua conta. Eu já tenho um e-mail, então eu vou colocar aqui pra gente prosseguir para a próxima etapa. E prontinho, pessoal, já inseriu meu e-mail, vocês conseguem ver aqui que eu tenho várias contas vinculadas com aquele e-mail. Mas no seu caso você não vai ter, tá? Você vai se deparar com essa tela aqui. Essa tela aqui, tá? No momento que vocês inseriram um e-mail que nunca teve uma conta no Google Ads, vocês vão se deparar exatamente com a interface que eu tô vendo aqui. E nessa etapa, pessoal, a nossa conta já tá criada. Como que eu sei disso? Aqui em cima a gente consegue ver que tem esses números. Então a nossa conta já foi criada. Inclusive ele já até permite a gente criar a nossa primeira campanha. Mas a gente não vai criar a nossa campanha agora. É necessário a gente fazer algumas configurações antes. Então a gente vai clicar nessa opção aqui embaixo, a que tá bem escondida. Não quer criar uma campanha? Pular criação da campanha. Então a gente clica aqui. E nessa etapa a gente vai colocar algumas informações como país de faturamento, fuso horário, unidade monetária, tá? Eu vou deixar aqui Brasil, vou deixar o fuso horário, horário de São Paulo. E eu vou deixar aqui Real Brasileiro. Se você tá em outro país e vai pagar em outra moeda, aí você coloca aqui a moeda que você vai pagar. Eu vou deixar Real Brasileiro porque todo o tráfego eu vou pagar em Real. E pessoal, essa informação aqui, se eu não me engano, não tem como mudar depois da criação da conta. Então tenha certeza qual vai ser a moeda que você vai pagar o tráfego. Então eu vou ter que deixar o Real Brasileiro. E eu vou clicar agora em Continuar. E agora, pessoal, a gente vai finalizar algumas configurações da conta e de pagamento também, tá? A primeira parte é que a gente não precisa preencher nada. Inclusive na data que eu tô gravando esse vídeo, tá habilitado um cupom de R$1.200. Então se eu gastar R$1.200, eu consigo ter um cupom de R$1.200 que vai pagar esse valor, tá? Então se você tá assistindo esse vídeo em abril de 2024, saiba que esse cupom tá válido. Se você tá assistindo mais pra frente, eu vou deixar um link aqui embaixo pra criar uma conta exatamente no mesmo link que eu criei minha conta. Aí se tiver habilitado, vai aparecer lá no site. Então aqui eu vou deixar do mesmo jeito que tá mesmo. Aqui embaixo ele já puxa algumas informações, tá pessoal? Porque eu já coloquei um e-mail que eu já tinha outras contas. Então já preenchei aqui o meu nome, o meu e-mail, o meu número de telefone. Mas eu vou colocar aqui ó, tipo de conta. E eu vou colocar pessoa física ou organização. Se você for pessoa física, coloca aqui pessoa física. Se você for CNPJ, coloca organização e coloca o seu CNPJ. E pessoal, uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês é pra vocês colocarem informações verdadeiras. Não coloque informações que não são reais. Não invente o nome de alguém. Não gere um CPF na internet. Coloque exatamente os seus dados. Aqui no caso eu vou criar uma conta como pessoa física mesmo, tá? E vou colocar o meu CPF. E aqui embaixo ele pede pra eu colocar a minha data de nascimento. Então eu vou colocar aqui também. E a data, pessoal, a gente tem que colocar exatamente nesse modelo que ele tá mostrando aqui pra gente, tá? Então o dia, barra, o mês, barra, o ano. Depois disso a gente pode clicar aqui em verificar. Depois da verificação ele já habilita aqui pra gente preencher o nosso nome e o endereço. O nome já vem completo porque ele já puxou do meu CPF. Agora eu coloco o meu endereço, o bairro, o estado e o CEP. Eu vou preencher essas informações e já volto. Prontinho, pessoal. Já inseri meu e-mail. Vou estar embaçando aí por questão de segurança. E aqui embaixo a gente coloca o nosso telefone. Perfeito, pessoal. Com as informações pessoais preenchidas, agora é necessário a gente preencher como que a gente vai fazer o pagamento. E, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, depois que a gente preenche as nossas informações pessoais, já confirma aqui, tá? Então o nome e endereço já aparecem todos os meus dados e as informações fiscais também. Eu não vou estar mostrando aí porque é como eu falei, tá, pessoal? São informações pessoais. Mas agora a gente vai preencher isso aqui. Como que a gente vai fazer o pagamento? É o seguinte, pessoal. Tem duas opções. Pagamentos automáticos e pagamentos manuais. Eu sempre recomendo para quem está criando uma conta agora deixar pagamentos manuais, que é como se fosse um celular pré-pago. Você deposita um saldo na conta e, de acordo com esse saldo que está na conta, a sua campanha vai rodar. Então não vai acontecer de consumir algum valor do seu cartão de crédito automaticamente. Então sempre recomendo para quem está começando pagamentos manuais, que funciona, como eu falei, como pré-pago. Então a gente deposita um saldo na conta e, de acordo com esse saldo, a gente cria as nossas campanhas. Aí zerou o saldo, a gente coloca de novo, tá? Como se fosse um celular pré-pago. E aqui ele já vai pedir um valor de pagamento para a gente estar inserindo na nossa conta. Vou colocar aqui R$100, tá, pessoal? E aqui embaixo, em forma de pagamento, a gente pode inserir. Se vai ser no cartão de crédito ou no Pix. Ao longo do tempo, pessoal, aparece boleto aqui também, tá? E uma coisa muito importante. Se você for fazer o pagamento no boleto, que não está habilitado aqui no momento, se você não pagar esse boleto, galera, o boleto apenas vence. Não vai acontecer do seu nome ficar sujo ou alguma coisa assim, tá? Se o pagamento do boleto não for pago, só não vai cair o saldo na sua conta. O seu nome não vai ficar sujo por conta disso, não, tá? Eu estou falando isso, pessoal, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Muita gente me pergunta o seguinte, Felipe, eu acabei de gerar um boleto no Google Ads, mas não paguei. Meu nome vai ficar sujo? Não, galera, não vai, tá? Só deixar do jeito que está aí mesmo. Então aqui, no caso, eu vou selecionar pagamento no Pix mesmo. E agora vai ter essa opção aqui que a gente tem que selecionar se a gente quer receber orientações de especialistas no Google Ads. Eu não recomendo, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui não. E agora a gente clica aqui em enviar. E como eu selecionei a forma de pagamento no Pix, vai aparecer aqui o QR Code. Então se eu realizar o pagamento, vai ser depositado R$100 na minha conta do Google Ads. Feito isso, pessoal, nossa conta já está criada, já está configurada e agora a gente pode explorar nossa conta para criar nossas campanhas. E uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui para vocês antes da gente finalizar é que existe dois designs aqui dentro da nossa conta do Google Ads. o design novo, que é esse que vocês estão visualizando aqui, e o design antigo. Eu, pessoalmente, prefiro o design antigo. Então eu quero voltar. Como que eu faço? Aqui em cima, ó, a aparência, usar o design anterior. Aqui você seleciona alguma opção, tá? Vou colocar aqui não gosto da nova aparência. Eu vou clicar aqui, ó, enviar e voltar para o design anterior. Beleza. Então esse aqui é o design que eu gosto de trabalhar. Mas se você tiver mais familiaridade com o design novo, basta voltar em aparência de novo, usar o novo design. Aí já volta para o design que a gente viu anteriormente. Então é isso, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não for inscrito. Nesse canal aqui eu tô publicando um vídeo por semana de estratégias validadas que eu aplico para trabalhar com a internet, principalmente envolvendo estratégias para vender como afiliado utilizando o Google Ads. Então se você tem interesse em aprender mais sobre essa estratégia, eu te convido a se inscrever no meu canal clicando no botão vermelho. E agora, até o próximo vídeo.